O tempo começou, há um tempo atrás, na ilha do sol, o recente mudou e voltou para o meu país, não basta se ouve. O tempo começou, há um tempo atrás, na ilha do sol, o recente mudou e voltou para o meu país. O tempo começou, há um tempo atrás, na ilha do sol, o recente mudou e voltou para o meu país. O tempo começou, há um tempo atrás, na ilha do sol, o recente mudou e voltou para o meu país. O tempo começou, há um tempo atrás, na ilha do sol.